Fala aí Negada, seja bem vindo mais uma vez ao canal Conexão Frenética. E o vídeo de hoje é mais uma vez sobre charadas através de simples figuras, que vai funcionar da seguinte maneira, vou mostrar a você uma sequência de figuras, e você terá que dizer sobre o que elas fazem referência. Ah, e essas figuras são de conhecimento geral, beleza? As regras são bem simples, você terá 15 segundos para acertar cada charada, e não pode pausar o vídeo, certo? É, antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like, e depois comente quantas você surtou. Agora, vamos lá, valendo! Bolsa Família TITANIC πάo E aí E aí Cartão Postal Mario Sabadeira E... O discurso do rei NADO SINCRONIZADO TEC NEC Então... O que você achou? Fácil ou difícil? Comente abaixo E não se esqueça De se inscrever E de deixar o like, claro Bom, o vídeo vai ficando por aqui E... até a próxima